Fala aí galera ligado no canal, eu sou o Android 2.0, tudo tranquilo? Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo rápido aí pra tá anunciando o resultado do sorteio aí. O sorteio, como vocês já sabiam, eu escolheria aí 3 ataques que me mandassem aí como resposta no vídeo ou no e-mail. E eu sortearia aí 3 melhores ataques. É, vou colocar aí no vídeo os 3 ataques e segue aí galera. Em primeiro lugar aí ficou o Guastavino do clã Talikairon que mandou o famoso ataque de balões e cervos. E aí 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 Tchau, tchau. E em segundo lugar aí ficou o Spectronic do Clã Lost BR. Segue o vídeo aí. Galera, esse ataque aí me surpreendeu pela quantidade de recursos e até mesmo pelas tropas que ele usou aí. Ele gastou uma quantidade de recursos aí um pouquinho alta, mas a quantidade de recursos que ele roubou com certeza valeu a pena. E o terceiro e último sorteado aí foi o Henrique Cedras. E é isso aí, galera. Segue o último ataque aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.